Um dos artistas que recebe o diploma de mérito aqui em Icomã, Icomã, São Ampula. São Ampula. É verdade. Muito obrigado, Geração 21, por fazer a cobertura do evento. Em relação ao concurso, digo que estou feliz. Estou feliz. Podia estar melhor, não é? Pronto, pá. Certo. Recebi, graças a Deus. Valeu a pena participar do concurso Icomã, São Ampula. Valeu a pena. Valeu a pena. É um percurso para a minha vida profissional. Espero que seja diferente nas próximas vezes. Há alguma experiência que carrega por ter participado dessa primeira edição? Talvez que a próxima seja melhorada. Questões de melhoria, acredito eu que não seriam da minha parte. Não seria o que talvez pudesse sofrer. Na organização? Exatamente, na organização. Houve muita complicação, digamos, não foram tão transparentes, não é? Não foram transparentes com relação, digamos, se calhar ao protocolo, não é? A gente concorria, apenas a gente concorria, até mesmo o maior prémio, o maior prémio, não foi de satisfazer ao artista. A gente gastou mais do que tinha e não recebeu quase nada. E o próximo ano vem a segunda edição? O próximo ano vem a segunda edição. Eu não digo que eu vou concorrer, não é? Eu não digo que eu vou concorrer, mas também se fizerem algumas melhorias, não é? Aquilo que diz a justiça, aquilo que diz levar a sério a carreira de alguém. Porque pela forma que geriram, melhor dizer, pela forma que geriram todo o evento, chega a desmoralizar um artista, não é? A pensar se calhar em desistir ou a pensar em não participar dos próximos eventos. Porque, sabes, eu fiz tudo o que pude fazer. A minha música é melhor, a minha música é melhor. A minha música é das pesadas. Última qualidade, conteúdo acima de tudo. A minha voz é excelente, a minha voz é excelente. Eu não preciso de muito estúdio para que a minha voz possa soar, não é? Eu fiz de tudo, eu vendi meus bens, sabes? Eu vendi meus bens só para poder, para poder, digamos, garantir a minha vitória, sabes? Só deram meu certificado, sabes? Diploma de mérito. Eu não digo que é pouco, é pouco, entende? Se calhar, eu não sei se é reconhecimento mesmo, porque participei, mas de tudo eu agradeço. Muito obrigado e boa sorte, Pico Reis, e talvez estejamos numa próxima ocasião juntos e outros eventos. Muito obrigado, digo eu, muito obrigado. E obrigado também, mais uma vez, à Geração 21, obrigado aos meus fãs, obrigado à minha família, ao meu produtor, ao meu mix maker. Obrigado a todos. Exatamente, ouvimos aqui, então, o Pico Reis e o descontentamento acerca da premiação da Icoma Soampula, organizada pela Rádio Moçambique. Ainda estamos aqui para acompanharmos, para ouvirmos outros artistas também que receberam seus respectivos prêmios, aqui no Icoma, aqui na gala de Icoma Soampula. Ainda só foi...